E aí, pessoal? Eu sou o Rodrigo Frejá e esse é mais um vídeo do Deu na Telha Falei pelo canal Que Deu na Telha. Bem, pra vocês que acompanham meus vídeos, tá vendo que eu tô um pouco diferente, né? Mas isso é assunto pra outro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de algo mais importante que não tem graça nenhuma, mas é bom a gente sempre falar dele porque ele acontece todo dia e não deveria. Então roda a vinheta e vamos lá, meu irmão. E aí, galera? O nome do vídeo de hoje é Machistas Não Passarão Mesmo. E não passarão mesmo, tá ligado? Eu tô fazendo esse vídeo porque aconteceu uma situação comigo durante o final de semana passado que me deixou muito revoltado por saber que as pessoas ainda agem assim naturalmente hoje em dia e eu não quero e eu não vou aceitar isso na minha frente. Eu não tenho que aceitar isso. Não tá certo pra começar. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu saí pra beber com os amigos, tava tocando violão com eles na roda, normal. De repente, chega um conhecido. Galera, não posso dizer nem que é amigo. E senta na mesa e até aí então tudo bem. Todo mundo bebendo cerveja, trocando uma ideia, pá, não sei o quê. Aí o cara começou a falar a quantidade de mulher que ele tava comendo e que ele tava jogando a isca, qualquer uma que fisgasse ele tava pegando. Eu sabendo que ele tinha mulher e filho, eu fiz uma pergunta pra ele assim, exatamente assim. Olha só, se você não quiser responder, você não precisa responder não, cara. Eu só vou te fazer uma pergunta só porque eu fiquei um pouco curioso. Mas não quero te ofender não. E perguntei. A sua mulher sabe que você faz essas coisas? Ele disse, claro que não. Você aceitaria se sua mulher fizesse isso igual você faz? Aí ele teve a cara de pau de mim fazer. Foi até uma piada isso, cara. Ele virou pra mim e falou assim, Jamais aceitaria, porque ela é a mãe do meu filho. Aí eu virei e falei. Mas você é pai do filho dela. Não, mas eu sou do clube dos machistas. Aí eu virei pra ele e falei assim. Você é um babaca, cara. Babaca, cara. Babaca, cara. Babaca, cara. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó. Irmão, até o cu se dá? Aí eu vi, eu falei assim. Cara, o que é que o meu cu tem a ver com isso? Aí ele não aguentou e levantou na mesa querendo me bater. Aí a galera não deixou, enfim. Eu fiquei olhando pra ele assim, ó. E ele falando, vou te matar, eu vou te quebrar, não sei o que. E eu assim, rapaz, honra a sua mulher, seus filhos, cara. Sua família. Pelo amor de Deus. Olha o que você tá falando. Pô, o cara chega na roda dos amigos pra falar que come sei quantas mulheres e que pega todo mundo, que é o fodão, que é o pica da galáxia, bababá. E todo mundo sabe que o cara é casado, tem filho. Olha só. E não aceita se a mulher fizer o mesmo, né? Se fosse uma parada, um relacionamento aberto, cada um sabendo o quanto faz, era tranquilo, né? Agora, pô, o cara faz um papel desse. Eu não vou aceitar nome porque eu não preciso prejudicar a vida de ninguém, tá ligado? Espero que esse cara um dia preste atenção na atitude dele. Se ele acha que ele é homem, eu acho que ele tá um pouco enganado, velho. Que isso não é atitude de homem, não. Agora eu queria saber de vocês. O que vocês acham nessa situação? O que você faria se você estivesse numa mesa bebendo com os amigos e chegasse outro falando um monte de merda? Se você ia ficar concordando com ele, como na mesa tinha umas pessoas que estavam concordando na hora, e eu cheguei e fiz essa pergunta, você faria o quê? Me diz aí, deixa no comentário, entendeu? Vamos debater a situação, porque isso não pode acontecer. Como o cara acha que é melhor do que os outros? Acho que é melhor do que a mulher? E se um cara é machista, provavelmente o cara é racista, provavelmente o cara é um babaca. É, é só isso que eu queria falar. Eu queria só levantar esse assunto, mostrando baseado na situação que eu passei, e saber a opinião de vocês, entendeu? E a gente tem que conversar mesmo pra chegar numa solução em algum momento. Eu tenho certeza que uma hora, quanto mais a gente falar, menos vai acontecer. Na próxima vez vai pensar melhor. O vídeo é esse. Deixe seu comentário aí, falando do que você acha. Compartilha pros amigos, pra todo mundo ver essa mensagem. E pra que isso não aconteça mais vezes. E deixando bem claro o seguinte. Machistas não passarão mesmo. Ah, mas não passarão não.